Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Candyland Sweet Survival um jogo que combina elementos de aventura e sobrevivência com o charme de uma fábrica de chocolate abandonada e este jogo é inspirado no clássico Charlie e a fábrica do chocolate e eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave de Candyland e Gamers, se vieres a gostar do vídeo deixa o teu like se tiveres interesse no jogo vê a página da Steam do mesmo sem mais demoras Gamers vamos ver o começo de Candyland Sweet Survival vamos a isso Gamers dear Ronnie I'm writing this letter on my deathbed and I have one last but very important errand for you and this envelope is the key to an abandoned candy factory I once owned something terrible happened there because of an experimental recipe we were working on I'm asking you Ronnie go to that factory destroy whatever's left there living or dead it doesn't matter so I beg you to destroy the very recipe that is the source of all this horror I wish I could do it myself but my strength has deserted me I hope that in all this time the evil in the factory has faded but if I'm wrong be prepared for anything please Ronnie be careful and forgive me if my mistakes are yours to correct Grandpa Edmund what happened in that factory I rummaged around in the envelope and pulled out a key from there the key the key to that very factory holding it in my hands I felt that something more than just an abandoned building would open up in front of me without thinking long I went to the factory ready to come face to face with my grandfather's secret but wait, my personality is maybe not more than 10, 12 years and is already here alone but honestly the introduction seems to be interesting but the more that will be the most interesting is the introduction because the rest seems to be platforms I don't know how many stories we are going to see from this game hello oh my goodness, the day has finally arrived we haven't seen a visitor to our factory in over 50 years how did you get in here, my lovely guest? well, it doesn't really matter welcome to Candyland oh, obrigado the place is filled with fun, happiness and of course the most delicious sweets in the world hurry on through if, of course, you can make it bem, provavelmente eu conseguirei, não sei mas aqui diz para contar os rebusados ou os doces que estão na secretária da frente eu acho que é uma pergunta retórica porque eu não consigo interagir com o telefone mas se for, serão 8 nós temos umas quantas plataformas mas eu não estou a ver-me a chegar a lado nenhum no momento e parece que temos aqui uma espécie de catapulta provavelmente eu tenho que pôr um da mesma cor e o que nós... então seria este se tiver que ser um daquela cor seria este, certo? ah, muito louco, ok e daqui a lá temos então o vermelho podemos agarrar este e é só levá-lo até o outro lado há de ser um roxo credo, aqui tem imensos vermelhos será que basta um? ok três deles já baixaram então ali a plataforma agora rosa rosa existe pelo menos um aqui este é vermelho será que existe mais rosas por aí espalhados? existe aqui um amarelo e um vermelho bem, o vermelho não pertence aqui por isso pode-se ir embora aqui existe um azul rosa eu não vejo mais nenhum rosa ah, está aqui mais um rosa estava escondido ah, 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 ah bora, 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 bora e deixa-o cair ah, está aqui o amarelo sempre estava cá em cima agora tal e aí eu não consigo abrir mais a porta não interessa está feito calculo eu que seja só pôr isto se os puzzles forem assim não vai ser dos mais complicados mas também sinceramente este é o primeiro puzzle do jogo por isso eu devido muito que ia ser complicado e nem reparei que também havia ali dentro mais candies mas nenhum deles era a cor que eu pretendia ter tem que ter atenção à minha barra de vigor porque senão não chega ao outro lado porque depois ele não tem força para saltar não é só correr é que fica mesmo sem força para dar o pulinho e isto parece um rabo gigante parte número 2 uma chave para quem? para quem? pá, o departamento de chocolate o departamento de chocolate é ali em cima isto é mesmo enorme não parece tão grande oh, a casa de bem não parece tão... oh, credo oh, credo, credo, credo não, 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 não não, eu não estava à espera de monstros assassinos a sério que não estava? como é que eu vou fugir agora deste monstro assassino? alguém me sabe dizer, gamers? oh, estou a ficar sem stamina gamers adeus, mundo cruel não, nada aconteceu espera, espera será que eu consigo que ele caia aqui? oh, eu é que aí oh, boa, está ali o outro por isso é que eu estava a ouvir passos departamento de confeccionaria e já era de esperar que eu precisasse de uma chave agora, ali embaixo eu não reparei que houvesse e há umas escadas aqui para subir eu estava a tentar saltar de um lado para o outro mas realmente ele não tem pulso suficiente para chegar lá acima agora, aqui embaixo havia estas coisas aqui ai, a munição de doce não, 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 não tchau cala a boca e morre ok se eu fizer duas caixas ali sobe aquela plataforma à altura certa mas só tenho mais uma caixa para pôr ali o que só me vai permitir que aquela suba até àquele ponto mas de qualquer forma eu não estou a ver ele a conseguir dar o salto mas posso estar enganado eu não consigo agarrar estas paletes para levar elas para pôr ali por isso provavelmente aqui algures devem dar outra caixa ou algo que eu possa utilizar para fazer mais peso ali ele está fascinado ali seja lá com o que for que está ali à frente dele será que eu consigo passar bem perto dele sem que ele me detete já que eu estou aqui a andar tão surrateiramente pelo menos pelo barulho ele não parece ter reagido o que para mim não é nada mal mas só que claro eu depois vou ter que voltar para lá porque eu pensava que haveria aqui uma caixa de cartão que eu pudesse utilizar mas não há oh credo oh credo oh yeah claro bate-me bate-me porque não yeah este é o segundo saco do lixo que eu vejo mas eu não posso agarrar os sacos do lixo ok consegui saltar de um lado para o outro e provavelmente não vai haver nada aqui em cima o que vai ser totalmente uma perca do meu tempo mas eu tinha que experimentar a ver se encontrava aqui alguma coisa yeah preciso da chave já era de esperar sinceramente já era de esperar mas tinha que realmente ter a certeza que não havia aqui nada tipo o único sítio que me falta entrar lá dentro explorar para ver se existe alguma coisa é a casa de banho do bacano que estava ali só que eu tenho a traí-lo cá para fora e depois tentar entrar lá dentro tá lá uma munição pelo menos não é? agora falta-me o resto agora só me faltava era o gajo andar no ar sinceramente era a única coisa que me faltava mesmo ei bom homem rouboçado anda lá anda lá ah ele vai dar a volta ok então não é tão estúpido como aquilo que eu pensava vejam bem a velocidade com que ele me apanha é ridículo gamers é mesmo ridículo isto é o máximo que eu consigo correr ele está a andar ele é 20 vezes mais rápido a andar do que eu sou a correr já consegui afastar o bacano da casa de banho por isso deixa lá ver o que é que eu vou encontrar para aqui além de munições porque o que eu preciso realmente é a maneira de baixar aquela plataforma mas assim de repente à primeira vista eu não estou aqui a ver nada e eu não consigo abrir estas portas estas portas estão todas fechadas há aqui alguns objetos mas realmente não posso pegar neles não posso simplesmente chegar aqui e arrastá-los eu se calhar estou a ver isto da perspectiva errada será que eu tenho que levar antes a caixa comigo deixa lá ver ok e agora saltar até aqui e saltar até aqui largar esta caixa ali e vir o mais rápido possível para aqui que eu não vejo outra solução sinceramente não estava mesmo a ver outra solução eu procurei isto tudo tive gás sempre a seguir e nada acontecia oh e uma fonte de chocolate bem vosso morrer feliz bem ao menos não tenho que começar novamente do outro lado daquele cenário que foi horrível oh boa bem a melhor maneira para resolver este tipo de puzzles é tirar uma fotografia é a melhor maneira gamers sem dúvida nenhuma que é a melhor maneira para nós podermos resolver por isso nós começamos do quarto quadrado que deve ser este aqui por isso este e este são completamente seguros depois tenho este aqui este este e depois posso andar um dois depois posso andar mais quatro um dois três oh credo e acho que tem que descer e andar em frente está feito gamers a primeira tudo para ganhar isto uma alavanca para fazer isto divertido é que vai ser bonito não é oh credo está feito oh credo tanto trabalho para ter alavanca e nem sequer sei para onde é que é que há alavanca mas calcuro que seja para outra destas portas aqui bem esta foi onde eu vi não é que estava aberta esta aqui está aberta por isso anda comigo alavanca eu não sei se é para aqui sinceramente não faço a menor das mínimas ideias será que tenho que atravessar isto tipo ela vai ficar por aqui agora porque eu não faço a mínima ideia se existe alguma coisa do outro lado eu tenho é que também agarrar e há outra alavanca mas onde é que é que eu vou pôr estas alavancas todas bom agora tenho que achar a combinação então deixa fechar estes e abrir aqui a 2 e a 4 é o puzzle é aquela solução ali alavanca bem só posso trazer esta por agora só posso carregar uma de cada vez e eu não faço a mínima ideia para onde é que ela é para pôr mas vamos aqui explorar uma beca talvez eu encontre alguma coisa que seja para pôr a alavanca há muito doce ah espera aí eu posso mandar as alavancas onde é que ela está eu posso pegar eu posso pegar na alavanca e mandá-la porque isto parece partir facilmente não sei se esse vai ser o meu objetivo mas não fez rigorosamente nada isto é o máximo eu pensava que ele realmente arremessava isto mas não eu posso ver até a secção de cima não sei qual é o propósito as alavancas eram para aqui e eu já matei uma alavanca eu mandei a alavanca para ali para dentro boa boa estúpido caraças que otário não fazia eu sabia que ia precisar delas para onde é que eu não fazia a mínima ideia é que tipo é que eu tenho que colocar isto no sítio certo e há tipo eu não consigo arrastar aquela porque eu tirei a alavanca será que eu tenho que matar-me outra vez para recomeçar isto do zero a sério gamers o jogo recomeça daqui eu não tenho uma das alavancas será que se eu for lá ela aparece lá novamente e há infelizmente a alavanca ficou atrás da parede caramelo e eu não posso fazer nada porque recomeçar vai-me recomeçar do sítio onde eu estava anteriormente o que eu não posso fazer nada porque falta-me uma alavanca porque eu fui otário o suficiente para pular ali dentro e é que nem sequer a vejo eu mandei ela por aqui mas gamers eu vou ficar por aqui em Candyland Sweet Survival porque simplesmente dei cabo do jogo não há nada que eu possa fazer mas diz-me nos comentários o que é que tu achaste de Candyland Sweet Survival é algo que te interessa ou não ou jogos de puzzles não é bem a tua praia eu gostaria mesmo muito de saber e claro se gostaste do vídeo deixa o teu like ou então se gostaste da minha estupidez a perder a porcaria da alavanca bem deixa o teu like subscreve se fores aqui no ver os links estão aí fixados no comentário ou no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar cara